As recomendações como médico, o melhor que, tanto as tentantes, que estão tentantes em casa, tentantes com tratamentos de fertilidade, como mulheres grávidas ou não grávidas, o melhor que podemos fazer é cuidar da nossa imunidade. Imunidade é o resultado de boa alimentação, ou seja, ai doutor, mas eu estou relaxada em casa, estou consumindo mais álcool do normal, estou dormindo mal, não estou dormindo bem, isto tudo faz com que vocês virem uma pessoa mais suscetível, tua imunidade diminua, por quê? Boa alimentação, atividade física, exposição ao sol, suplementos de vitaminas, se vocês têm alguma carência, ou se seu nutrólogo, seu nutricionista ou seu médico prescreveram, em geral, vão ser coisas que vão melhorar tua imunidade. Vitamina C, qualquer cítrico pode ter isto, vocês já sabem, boa alimentação, repetindo, atividade física, doutor, mas estou em casa, você consegue subir, moro num apartamento, você consegue subir e descer as escadas, ai, mas não, posso sair, se cuidam, fazem, usem máscara, se não querem ter exposição com as outras pessoas, etc, 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 sempre existe, fica pulando, pega uma corda e pula a corda, tudo isto já é atividade física, já melhora teu bem-estar, e já faz com que toda sua imunidade esteja num estado físico melhor. Dormir bem também vai ajudar.